Boa noite, Guilherme Bomba se declara para Demi Lovato Bolinho Ali da Fifth Harmony declara que ela sabe que é a menos amada do grupo Nova música da R5 está a caminho Temos também Lambida do Dia e a Volta do Mar João Essas e outras notícias nós vamos ver agora no Jornal Nacional Oi todo mundo Gente eu já quero começar essa edição falando aí de Guilherme Bomba Que fez uma declaração linda para Demi Lovato no Instagram Ele postou essa foto aqui dos dois juntos e na legenda colocou eu te amo Eu sei que muita gente shippa a Demi com o Nick, com o Joe como eu Com a Selena, mas assim gente Eles são fofos bicho É um negócio fofo da porra Eu fico super feliz por a Demi, ela merece muito isso E ó, estou torcendo aí pelo casal, sério Eu assim, não shippava antes, mas estou começando a shippar, não vou mentir a vocês não Uma coisa que eu achei meio chatinha que aconteceu, achei meio tristinha aí Vou querer comentar o mais breve possível, mas eu vou comentar É sobre a Ali da Fifth Harmony Gente, ela disse que sabia que era a menos querida do grupo E que já falaram isso para ela mais de uma vez Eu acho o seguinte, por conta dos shippers, né Basicamente, não é culpa dos shippers Mas por as pessoas shipparem muito Cameron e muito Normaina A Ali ficou sempre só, né E ela sempre foi muito criticada por haters, né Por ser baixinha, às vezes meio gordinha e tal Então assim, sempre sofreu uma pressão enorme nela Eu, de fato, já falei isso aqui Tenho a Ali como minha preferida do grupo Mas assim, shippo muito Cameron e tal E as pessoas até podem falar assim Poxa, mas você fala mais de Cameron do que da Ali As pessoas precisam entender que tudo que a Ali faz Sempre está relacionado à Fifth Harmony Raramente é uma coisa individual Quando há algo individual da Ali Eu falo aqui no canal Quando não há, eu espero para falar coisas da Ali Junto com a Fifth Harmony Que eu, além de gostar da Ali Eu sou fã da Fifth Harmony Acho que a gente precisa também partir daí O início de tudo, gente É Fifth Harmony Eu sou fã da Fifth Harmony Da Fifth Harmony Eu sou fã da Ali, né Tipo, eu gosto mais da Ali Eu tenho um vínculo maior com a Ali Mas eu gosto de todas elas Porque elas formam a Fifth Harmony A mesma coisa Cameron A mesma coisa Normaina Esses shippers, eles vêm depois, né Do grupo Depois de Fifth Harmony Eu gosto muito de falar sobre shippers Tanto de Cameron Quanto de Larry, Zia e tal Porque eu gosto de falar Eu sou fã de shippers Eu gosto muito disso Pra mim, é bem punk ver a Ali Tendo esse conhecimento, né Tendo noção disso Porque, assim De fato, a gente vê, né No fandom Mais fãs, né Da Camilla Mais fãs da Lauren Mais fãs da Normani Mais fãs da Daina É raro a gente ver Realmente mais fãs, assim, da Ali Mas, assim Por isso que eu acho interessante A gente se juntar sempre Mandar o máximo de amor E carinho possível pra ela Ela vai estar no Brasil Aqui agora, né Esse ano ainda Eu não vou Mas quem for, sabe Tenta transmitir tudo isso pra ela Que ela tem certeza que ela vai amar E a R5 vai ter música nova sim Pra quem achava que os meninos estavam mortos Ah, a banda tá morta Tá morta porra nenhuma Eu acho que eu nunca falei, assim Dos meninos aqui Eu até preparei um vídeo Mas nem lancei o vídeo e tal Eu gosto muito deles, assim Não sou aquele fanático nem nada Mas, assim Eu gosto muito do Ross, né Eu sempre gostei muito do Ross Sempre fui muito fã do Ross E meio que consequentemente Fui começar a ser fã da banda O nome do próximo single, né Vai ser Need You Tonight E assim que eles lançarem Eu vou fazer um vídeo aqui falando, né Tanto, ou pode ser um jornal Ou pode ser um vídeo solo Tô pensando em fazer uma playlist, né Dos meninos Então, se vocês quiserem que eu faça Comentem aí embaixo Que eu quero ficar sabendo E no próximo bloco Nós vamos ter aí a volta do Marjoão Pra saber como é que tá o tempo, né O que que ele vai falar Sobre o tempo hoje E também a lambida do dia Tá bem confusa hoje Rapidinho, daqui a pouco Depois dos nossos comerciais No dia de hoje Tá cada vez mais difícil A gente conseguir manter o foco Por isso eu trouxe o meu segredinho Pra poder mostrar pra vocês Chegou a bebida láctea Focus Com apenas uma latinha Você vai conseguir se focar Em todas as atividades durante o dia O que que você tá esperando? Compre agora essa bebida E tenha foco Voltamos, gente E agora quero saber do Marjoão Marjoão, boa noite Muitas pessoas sentiram sua falta ontem Eu nem tanto Mas assim Como é que tá o tempo? Quero saber de você, Marjoão Como é que tá o tempo? Boa noite Boa noite, fera Quer dizer, boa noite, Luiz E olha Eu não sei realmente Como é que tá o dia hoje Como foi o dia hoje Eu realmente Não vim ontem trabalhar E eu estou realmente Chorando muito Tudo isso, Luiz Porque eu resolvi ir assistir O Angola de uma Bela e a Fera Você tá me entendendo E tá difícil Tá difícil pra seguir Eu sei que muitos sentiram Minha falta ontem Afinal de contas Eu sou o brilho, né Deste jornal Eu que dou realmente A audiência deste jornal Porque aqui Pra nós, né Luiz Convenhamos Você não é Uma mão da porra Como eu Então assim Eu aconselho A quem tá querendo saber do tempo Abre um negócio de uma janela Você tá me entendendo? Abre um negócio de uma janela E vê aí Como é que tá Se tiver sol Você sai sem guarda-chuva Se estiver chovendo Dublado Você leva um negócio Do guarda-chuva Porque eu realmente Não tenho condições De ver O mapa tá aqui atrás Você tá me entendendo? Mas só que eu consigo enxergar Nesse mapa É a Bela e a Fera Sentimentos são Fácil de mudar Mas, mas, João É um imundo mesmo, né, gente? Que história é essa De que eu não sou aí Um negócio De uma mão da porra Que história é essa? Mas, bom Eu também tô aí, né Tremendo com esse negócio De Bela e a Fera Maravilhoso Já fiz, né Até o vídeo aqui Comentando sobre o filme Então, se você não assistiu Vou deixar o link aí embaixo Maravilhoso o filme Te entendo, mas, João Amanhã eu quero você De volta, assim Bem melhor Comentando as notícias, tá? E, bom, gente A lambida do dia hoje Tá bem complicada, né? Bem complicada A Seleninha foi A lambida do dia ontem Mas ela hoje Postou um negócio De uma foto Mostrou um negócio De uma raba Empinando uma raba Que merecia Mas, assim Lauren também postou Você tá me entendendo? E a da Lauren mostrar Tava aquele negócio maravilhoso Meio blogueirinha Sapatona, né Da MPB Também foi maravilhoso Eu queria lamber Eu queria Mas, assim Ontem Todo fandom ontem, né Ficou realmente Muito choroso Minha perna também Minha perna tá aqui, ó Tá doendo até agora Porque, assim É um negócio difícil Luiz Me explica esse negócio Da referência da perna Com choro Eu não posso explicar Não posso explicar Porque é um negócio Impróprio O que eu posso dizer, gente É que a lambida Do dia de hoje É pro Sean Sean postou essa foto Ontem Você tá me entendendo? E, assim Não vou nem falar dele Tá? Vou falar do sol Que tá atrás dele Vamos focar no sol? Tenta focar no sol Pelo amor de Deus O sol tá lindo Tá? Então vamos lamber o sol Tá, gente? Sean não Sean não tá nem na foto direito Vamos falar do sol Que sol gostoso Da porra, bicho Quer dizer Que sol lindo Que sol lindo Bicho Que sol lindo Ah, Luiz Eu não vou lamber A tela do celular Por causa do negócio De uma placa bacteriana Na minha boca Não me conte seus problemas Da sua boca Que eu não sou Enxaguante bucal Eu aconselho Passar álcool antes Né? Já que você não consegue Guardar esse celular Em um lugar próprio Negócio de um bolso De uma bolsa Vai botar nas partes íntimas Se escroto e monda Então, ao menos Você entra com o negócio De um álcool gel Passa na tela Depois LAMBE Bom, gente O Jornal Nacional Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Então, comentem embaixo Sobre as coisas que eu falei hoje O que vocês acharam O que vocês não acharam Comentem Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então, é isso Falou Já vou